Um jovem hamburguense que estuda nos Estados Unidos está passando as férias na cidade. Conheça a história do nadador Gabriel Cury. Através de seu talento nas piscinas, ele foi parar nos Estados Unidos, no Lincoln College. Hoje, com 20 anos, ele faz parte da equipe de natação da universidade e leva o nome de Novo Hamburgo para fora do Brasil. Eu tinha um amigo que ele estudava lá há dois anos e aí eu fiz contato com ele, brasileiro, e ele me ajudou a fazer contato com o treinador. Aí eu mandei meus tempos para ele, as provas que eu nadava e também um teste, o TOEFL, que é para mostrar o nível de inglês que tu tem para ver se tu está capacitado ou não para entrar nessa escola. No início, o Gabriel teve que se virar, pois era e ainda é o único brasileiro na equipe. O início foi um pouquinho complicado, tinha que ter algumas coisas que eu não entendia muito bem, mas como eu estava na equipe de natação, os meus companheiros de equipe sempre me acolheram muito bem e me ajudaram nessa adaptação. E para entender os comandos do treinador, o atleta teve que usar a criatividade. É tudo em inglês, né? Aí no começo tinha aquela dificuldade e deixava para sair um pouquinho depois na série, e observava os colegas, o que eles estavam fazendo e aí assim vai indo. Lá não tem moleza. Além da academia, os treinos na piscina são redobrados. O treinamento lá está sendo bem puxado. A gente treina todos os dias, exceto quarta-feira. Todos os dias de manhã, às seis, e à tarde, às duas. Aí de manhã a gente tem treino de natação e academia, e aí de tarde tem só natação. E mesmo de férias, Gabriel não consegue ficar longe das piscinas. Eu estou competindo pela online, que é a equipe que eu representava sempre aqui no Brasil. Aí quando eu estou aqui, como é férias de verão lá, é um período mais longo, eu posso treinar e competir pela online. E também matar a saudade dos amigos e família também. Gabriel Cury, guarde este nome, mais um hamburguense se destacando no esporte.